Continuamos com o nosso armarinho da arte, a gente está aqui curtindo esse momento que temos separado de todas as tardes para compartilhar com você. Muita gente está escrevendo para a gente também, hoje estamos fazendo uma decupagem numa caixinha de madeira. Alguns já pediam algumas dicas para o dia das mães, algumas coisas fáceis, tem pessoas que estão querendo fazer vários presentinhos, não somente para a mãe, senão algumas professoras que querem presentear as mães dos alunos. Então a gente queria compartilhar com você uma coisa bem fácil de fazer e até econômica, porque hoje em dia você consegue essas caixinhas de madeira em qualquer lojinha de artesanato, tem de vários tamanhos e vários preços, óbvio, mas o guardanapo você compra a bolso, não precisa que sejam todos iguais. E a gente estava te ensinando já no primeiro bloco como pintar e como ir preparando nossa peça. Eu contei para vocês que eu escolhi um tom meio pink, bem colorido para as mamães. E até a gente pintou aqui dentro, pode colocar até alguma coisinha para depois a criancinha que vai dar para as mamães, ou a gente que já não é tão criança, poder presentear de algum jeito uma pessoa querida, não é verdade? Então, a gente estava contando um pouquinho para vocês, mas tem vários amigos que também estão nos assistindo e que estão acompanhando todos os dias o Armarinho da Arte. E eu quero mandar um abraço muito especial para a Nena e Isabel, que são a mãe e a tia da Ana Lima, que apresenta a revista Novo Tempo, uma amiga querida. E agora há pouco eu estava conversando com ela no camarim e falou, ai, minha mãe e minha tia não perdem um Armarinho da Arte. Então, quero mandar um grande abraço para ela que nos acompanha então. Também tenho mais abraços aqui para mandar para a Juliana, para a Laísa, para a Cristina, a Rosana que nos acompanha também, a Cati Lúcia, a Vanessa, o Robson, o Diego e todos os amigos que também estão nos acompanhando agora no Armarinho da Arte. Gente, vamos continuar então, porque senão o tempo vai embora e a gente não termina nosso trabalho. Mas é muito bom estar com vocês todas as tardes e saber que vocês nos acompanham também e ao longo do dia a gente troca algumas mensagens com vocês também. Olha só, eu tinha dito para vocês que a nossa tampinha da caixa, a gente tem que preparar, colocar, né? Passar uma tinta mineral ou branco, um palha que vocês tenham ali separado em casa, tá bom? Para que nosso guardanapo, quando a gente vai colar, ele não fique transparente, porque como a madeira tem uma corzinha mais marrom, se eu colocar ele direto vai ficar escuro, tá bom? Então, essa é uma dica para quem já faz artesanato há mais tempo, provavelmente já fez uma decupagem com guardanapo, mas a gente queria ensinar já que vários amigos, inclusive teve um homem que pediu, ai Karina, ensina a fazer chinelo, ensina a fazer decupagem em madeira, a gente quer aprender em lata, em barro, dos vasos de barro também, então a gente vai aos pouquinhos ensinar para vocês e hoje queria começar com essa decupagem de madeira. Olha só, eu falei para vocês no bloco anterior que tínhamos que preparar um pouquinho de cola branca, tá? E um pouquinho de água, né? Então tem um pouquinho de água limpa aqui, eu vou pingar um pouco assim, peraí que está me atrapalhando esses pincéis, agora sim. E aí a gente vai misturando, tá? Não posso deixar ele muito aguado, porque senão o guardanapo vai rasgar. Mas também não posso deixar muito espeso, muito a cola assim do jeito que ela vem, porque senão também pode fazer bolinha, né? E aí na hora que a gente quiser esticar o guardanapo, não vai dar certo. Então olha só, eu tenho que, eu passo uma camada fininha, tá? Em toda a tampinha de madeira. Tem quem faz a decupagem de madeira com termolina, que também está certo. Eu sempre acostumei a fazer com cola branca, porque acho que é mais fácil até de achar, mais econômico, né? E o efeito realmente é o mesmo. Então olha só, eu preciso ver que eu estou aqui do jeito certo, tá? Bem devagarinho, eu vou só dar uma esticadinha, não vou pressionar, para que ele fixe na tampa, tá bom? Então eu já vi que ele fixou, e o que eu vou fazer agora? Vou passar, falei para vocês separarem uma sacolinha, né? Essa aqui trazia, acho que até um papel, alguma coisa assim, uma sacolinha, ou até a própria sacola do guardanapo, se vocês compram ele a bolso. E olha só, eu vou começar a passar cola do lado de fora também, bem de leve, para não rasgar o guardanapo, temos que ter muito cuidado. Tá bom? E aqui, eu não posso deixar que ele seque até eu esticar. Então tem que ser meio rápido. Agora, se vocês veem que a caixa era grande e preciso secar, quer dizer, preciso esticar melhor o nosso guardanapo, então você faz uma metade, depois faz a outra, mas com muito cuidado. Então, o que eu faço? Coloco o saquinho aqui em cima e um paninho seco, e eu começo do meio para fora a esticar desse jeito, porque aí ele vai esticar o guardanapo, tá? E assim eu vou fazendo todos os cantinhos da caixinha. Com cuidado sempre, tá? Na parte dos cantos, para que ele não rasgue. Ok, agora tiro com cuidado. Ok? E começo a trabalhar nas laterais, que aí pode que apresente um pouquinho mais de dificuldade. Mas a gente faz do mesmo jeito, passa bem de leve um pincel que não esteja muito molhado, tá? Eu vou esticar um pouquinho com o dedo assim, para que ele não fique enrugado. E desse lado que está limpinho, pego o paninho e começo do mesmo jeito abaixo aqui, né? Quando eu vejo que ele está bem certinho, então tiro o guardanapo e vou no outro lado. Aqui, vocês vão querer saber como que eu faço esse pedaço que está sobrando aí, hein? Olha, a gente vai abaixar essa partezinha aqui, e esse ladinho que sobrou, então eu vou colar desse jeito. Eu dobrei, tá? Certinho? Eu dobrei e aqui passo em cima. O bom é que a cola já vai servir até de berniz acrílico, porque ela depois vai proteger minha peça. Eu vou colocar o plastiquinho novamente. E vou tirar do lado contrário, para não puxar ele. Isso aí, tá? Ok. Gente, então, para finalizar, uma vez que vocês passaram em todos os lados da caixinha, daquele jeito e tal, e ela ficou bem coberta. O que eu vou fazer? Vou ter que tirar o excesso, né? Que ficou ali sobrando. Mas, a gente precisa deixar secar. Uma vez que vocês viram que o guardanapo vai ficar um pouquinho duro, até. Eu tinha uma lixa aqui, tá aqui. Aí ele vai facilitar bastante o trabalho que eu vou fazer. Eu vou pegar até uma lixa de unha, tá? No caso, se vocês tiverem lixa de madeira, o que for, também pode pegar. Mas eu acho que com a lixa de unha é bem preciso, fácil. E qualquer um tem em casa, né? Principalmente as mulheres, uma lixinha de unha. Então, olha. Eu começo a cortar. Olha como ele já está se separando. Tá vendo? Aí dá para ver, né? Aqui é a mesma coisa. E aqui, olha só. Aí só ficou um pedacinho, que eu vou fazer depois, né? Bem de leve. E aí, ele já está ficando. Aí só falta terminar essa parte aqui, né? E depois, para finalizar, a gente, como eu falava anteriormente para vocês, sempre é bom que toda peça de madeira que vocês pintam, já seja com decupagem ou quando vocês fazem alguma técnica manual, sempre passam verniz acrílico, pode ser fosco, pode ser brilhante. Isso depende do gosto de cada pessoa. E tanto seja. Aqui embaixo, aqui a gente já passou a cola, que vai estar bastante protegida no nosso guardanapo, né? Mas se você quer passar depois um verniz até em aerossol que tem, a gente consegue fazer. E aqui, essa é uma ótima opção para que você possa presentear, não somente no dia das mães, como eu falo sempre, não precisa ter uma data marcada no calendário para ser o dia das mães, para ser o dia das mulheres, para ser o dia da vovó. Todos os dias a gente pode presentear. E essa é uma ótima opção também, para você fazer várias caixinhas diferentes e conseguir vender, ajudar na tua renda ali da família. Muitas mulheres estão em casa assistindo o armarinho e podem também ir conseguindo fazer algum artesanato, alguma coisa que te agrade e de algum jeito, querendo ou não, você está compartilhando os dons que Deus te deu, né? Gente, a gente amanhã temos mais um programa, vamos ter mais artesanato para você. Não perca, porque sempre, ao longo da semana, estamos fazendo um pouco de cada coisa, para aqueles que gostam de madeira, de pano, de escrabuque, de sabonete, de tantas outras coisas que podemos estar fazendo ali em casa. Que tomara você encontre ali o que você mais goste. Até amanhã, então. Fica com Deus. A gente se encontra aqui no próximo Armarinho da Arte. Armarinho da Arte